Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Jack Bauer e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma gameplay de Clash of Clans. É isso mesmo galera, voltei! Depois de muito tempo aí sem trazer vídeos pro canal, eu aqui, Jack Bauer, estou upando esse vídeo pra avisar vocês que a partir aí da semana que vem pessoal, semana que vem ou então daqui no máximo uns 10 dias, eu vou começar a trazer um conteúdo novo aí pro canal. Eu tô com um problema aqui de internet e o meu upload tá muito baixo, então tá meio ruim de estar trazendo vídeos aí pro canal. Além do mais, eu estou num ano crucial pra minha vida, daqui 5 meses eu vou casar, então tá numa correria do caramba pessoal. Já vou me desculpando aí com vocês, esse tempo tudo aí que eu deixei de trazer vídeos pro canal. Eu também dei uma desanimada aí com Clash, uma pequena desanimada. Vou colocar um replay aqui pra... de fundo aqui enquanto eu falo algumas coisas pra vocês. Então eu dei uma pequena desanimada aí no Clash. Não estava conseguindo trazer um conteúdo bacana aí pra vocês. Então em trazer um conteúdo qualquer e não trazer, eu preferi não trazer, como eu não tinha tempo. E agora pessoal, surgiram aí várias estratégias novas de ataque. E seria uma injustiça muito grande se eu não trouxesse aqui no meu canal pro meu público. E com certeza eu vou trazer pra vocês aí várias coisas muito bacanas, ataques insanos aí pra ajudar a galera a se dar bem nas guerras, tá? As guerras estão ficando cada vez mais competitivas, pessoal. Então é bacana que a gente aprenda a atacar pra ajudar sempre o nosso clã. E isso é muito bom. E outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu não sei se vocês notaram aí, minha voz deve estar diferente. É que eu troquei o meu headset, tá? Eu não sei se tá melhor ou se tá pior. Creio eu que esteja um pouquinho melhor. Eu sempre tô tentando aí melhorar a qualidade pro canal, tá pessoal? Trazendo mais informações, trazendo boas estratégias, tá? E sempre uma maneira descontraída pra que os vídeos não fiquem muito cansativos, tá? Uma outra coisa que eu ia falar pra vocês, não sei, deixa eu pensar aqui. Ah tá. Daqui, é, eu já falei, tô perdido, não fiz falta nenhuma, pessoal, pra esse vídeo. Só estou falando aí pra vocês que voltei mesmo. Como vocês podem ver aí de fundo, tô aplicando um 100% aí nessa vila. Um ataque muito bom aí com golems, magos e corredores. Os corredores ficaram por último aí e fizeram a festa nessa vila. Vamos lá, 100%. Pronto. Agora, depois eu vou explicar pra vocês um pouquinho mais sobre as táticas de ataque na guerra. Vou falar um pouquinho mais aqui sobre minha vila. Vocês podem ver, ó. Já estou bem atualizado. Eu atualizei aí meu centro de vila pro level 10. Não deu pra maximizar os muros, pessoal. O pessoal aqui do Comando Caveira tava precisando de algumas tropas mais fortes. Então, eu fui obrigado aí, não por eles, né? Por mim mesmo. Obrigado a subir esse centro de vila. E com ele, ir atualizando todas as defesas no máximo. Que esse daí é o meu objetivo. Aqui, ó. A minha Torre Inferno aqui já tá no level 3, uma delas. A outra, insanamente, daqui em dia também vai pro level 3, tá, pessoal? E todas as outras armas já estão aí upadas aí full pro centro de vila 9. Então, a busca agora é maximizar tudo isso aí, pessoal. Não deu pra upar muito mais os meus heróis. A rainha ficou no 16 e o rei também no 16 aí. Mas tá bom. Eu vou upando eles aos poucos. E esse foi mais um vídeo apenas informativo, pessoal. Pra falar pra vocês que eu estou aqui. Não morri. E vamos ter mais vídeos, tá? A galera aqui do Comando Caveira tava sempre me chamando, falando. Pô, Jack, vamos trazer mais vídeos aí pro canal, pô. Eu gostava bastante dos seus vídeos. Eu explicava pra eles a situação aí. Mas, é... Não conseguia trazer. Não conseguia também, pessoal. Por ter muito conteúdo de Clash no YouTube. Porém, não é que é muita coisa igual. Mas fica difícil de você trazer uma coisa diferente. No meu canal eu sempre tentei trazer coisas diferentes, diferenciadas. E tava difícil de encontrar. Só que agora, eu e a galera aqui do Comando Caveira, encontramos uma nova maneira aí de gravar vídeos, tá? De trazer estratégias e táticas pra vocês. E eu vou começar a subir bastante vídeos aí, pessoal, pra vocês. E vamos que vamos, que Jack Bauer Games voltou. É isso aí, galera. Então era mais isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like pra ajudar o crescimento do canal. Se querem ver mais vídeos como esse, se inscreva. Então era isso. Valeu. Falou. Um abraço.